Gente, aí, tirei já aquela primeira embalagem, né? Ai, que lindo! Jesus! Tá me desacreditando? Gente do céu! Ai, que cheiro maravilhoso! Nossa, ai, eu vou chorar! Gente do céu! Meu Jesus! Jesus! Lucas, eu preciso ver! Gente! Meu Deus, ai, que lindo! Gente, olha isso! Eu vou tirar a Mari aqui! Mari, olha, amor! Gente, a Tênis agora me pegou! Eu não tava esperando, eu não tava esperando isso! Ai, que lindo! Vem a embalagem com o nome... Com o nome Mari! Linha fecha o Mari! Teste Piratininho, eu sou o Diagodão! Meu Deus do céu! Ai, que lindo! E aí? Diagodão, gente, essa daqui é a linha Mari! Não, eu tenho certeza que eles fizeram aqui pra homenagear, né? Os parceiros aí pra mim chegam agora! Eu não sabia novidades, gente! Vim abrir junto com vocês! Tô surpresa de verdade, que eu não esperava, eu imaginava que seria mesmo algum barbante, né? Da Teste Piratininga, mas eu não imaginava que eles iam fazer essa surpresa pra gente, né? Tem até um cartãozinho aqui, gente, deixa eu ver... Ai, Jesus! Que legal, gente! Tem um cartãozinho aqui deles, ó! É, Teste Piratininga, Mari! 2022 foi um ano muito intenso, cheio de conquistas e de muito crescimento. Nossa parceria fez com que a Teste Piratininga alcançasse cada vez mais clientes. Por isso, não hesitamos em dizer, em cada torção de filho do novelar ao transporte, cada produto traz um pouco de você. Agradecemos a parceria e vamos juntos crescer em 2023! Viva 2023! Jesus! Meninas, isso pra mim, eu acho que qualquer crocheteira que recebesse um presente desse, né? Eu creio que é limitado isso aqui, foram quatro unidades no verdinho, gente! Que lindo, ó! São quatro unidades! Mas eu creio mesmo que foi em especial, né? E pra me homenagear aí, foi um presente que eu não esperava receber, eu ainda tô boba! Eu ainda tô boba, gente! Ai, eu creio que qualquer crocheteira, né? Que recebesse uma homenagem dessa aqui, ficaria muito satisfeito! E eu vou ter que ligar lá agora pra agradecer! Mas deixem nos comentários, meus amores, o que vocês acharam! Eu não esperava, gente! Agora eu fiquei até meio boba, não sei nem o que falar aqui diante de vocês, né? A caixinha veio super, mega organizadinha, ó! Olha só, gente! O cheiro, gente! Vocês estão entendendo que cheiro gostoso! Que cheiro bom é esse daqui! Olha que lindo! Muito bom! Vamos lá!